Música Vocês que gostam de lugares altos, um lugar para ver o pôr do sol e ver a cidade de Blumenau com uma perspectiva diferente hoje eu vou mostrar para vocês o portal da Saxônia, vamos lá? Música O Mirancha da Saxônia, também é conhecido como Pedra do Amor ou Morro da Pedreira, ele fica aqui no bairro Ponta Aguda e ele tem uma altitude de 160 metros acima do mar para ter uma visão melhor é só supir na pedra que eu vou mostrar aqui para vocês agora Música Música Aqui de cima eu vou mostrar uma visão bem ampla, aproximadamente 180 graus e a gente consegue ver vários bairros aqui da cidade também é interessante que a gente consegue visualizar com algum problema dá para ver mas o morro do cachorro aqui da cidade eu vou gravar com a câmera agora, vocês vão conseguir ter uma noção maior aqui do morro também sobre o endereço, mais informações, como chegar eu fiz um post aqui no meu blog, está aqui na descrição do vídeo Também dá para apreciar o pôr do sol aqui é um pouco do lugar que eu conheço, aqui na cidade que você consegue visualizar exatamente o pôr do sol Música 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 Se inscreva. Se você gosta de cachoeiras, trilhas, praias aqui da região, em breve estou soltando mais vídeos aqui do Vale do Itajaí, então se inscreve no canal para não perder nada. Um forte abraço, valeu!